Qual o prazeres da carne? Antes da gente falar das carnes, vamos falar das saladas hoje? Vamos! Porque é o lugar onde você vem comer muito mais que o bom churrasco, a tradição aqui dos gaúchos do grill hall, tá? São quantos tipos de salada? São 40 variedades de salada e legumes. 40 variedades de saladas e legumes. Muita gente diz assim, quer comer uma boa salada? Vai ter uma churrascaria. Correto! E aqui isso é verdade, não é mesmo? Pra quem também não come carne, você tem as outras opções. Tem opções, tem frutos do mar, tem os pratos japoneses, que é o sushi e sashimi, tem camarão, tem paeja. E quantos tipos de carne? São 20 variedades. 20 variedades de carnes? Correto. Servidas diariamente a partir de que horas? Das 12h às 15h30 e das 19h à meia-noite. Tá vendo o pessoal já se servindo, porque tá tudo aqui te esperando. E o preço que você faz? 19h90. Por pessoa? Isso, domingo e feriado, 21h90 no almoço. No almoço? No almoço. Então, durante a semana, 19h90. Domingos e feriados? 21h90. Tá? Pro almoço. Você pode ir pra cá, se você ver a vontade, você vai comer, ó, o atendimento aqui com o Rude e toda a equipe, o pessoal te esperando pra servir bem. Isso mesmo. É isso? Atendimento classe A. Então vamos lá, o endereço, rua Pedro de Toledo, 1361, fácil pra chegar. Quem tá na Rubemberta? Fácil, fácil acesso. Próximo é o Detran. Pertinho do Detran, paralelo aqui da Rubemberta, certo? Isso, na Acendino Reis. Telefone, Rude. 5572-0018. 5572-0018, Grill Hall, Prazeres da Carne. Vem.